Boas! Open a área a mostrar como é que se como é que se rouba oves de magma aqui no Genesis 1 o primeiro a fazer é peço desculpa por falar baixo mas está tudo bem que não posso falar muito alto só que qualquer coisa eu refaço o vídeo mas aqui é o spot no Genesis 1 está ali as coordenadas não podem ver esta é a entrada principal tem ali outra mais para baixo mas esta é a melhor é a principal eu uso o rock trick pode usar o tudino qualquer pode usar o giga o shadowman que agora tem o shadowman aqui eu uso o o drake aqui está a entrada mesmo esta é a entrada principal puxar aqui as coordenadas como podem ver lá em cima está bem esta roupa dá proteção contra o fogo do magma só que ele pode partir a roupa a roupa a roupa a roupa a roupa de risco o magma não lhes dá dano diretamente no player só dá-se mas partir a armadura claro tem que ser uma armadura mais ou menos boa que o senhor leva uma com uma rola de fogo com uma rola de fogo a armadura partia e morre se ele nos partir a armadura ele não lhes dá dano de fogo dá dano ao dinamo não lhes dá em vocês mas eu estou a caminho normal que se faz para ir lá para a caverna eu vou de rocktrack porque eu gosto de rocktrack é só pegar o aqui tem velas pretas é só pegar o ovo e sair aqui é um 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 ele está com o evento está com o evento do dia dos namorados que acorde aqui é um 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 aqui tem que ser muito rápido é um acho que então quanto mais rápido é um Ele não me acertou, não me partiu a armadura, isso quer dizer que eu não vou lá de onde foi mas tenho que ser daqui a rápido que vai me perder a armadura não podemos deixar que eu não parto a armadura senão está-nos dando fruto, não podem ver estou a arder mas o Dino está a arder mas eu não estou porque a armadura da risco da defesa, como é que está a minha armadura, ele está quase a partir se ele não nos partir ele não nos dá dano no personagem, só nos dá dano no dragão eu estava a fazer uma missão, lá fora tem maga mas o maga me acertou e não me deu dano no fogo, eu não sei, é por causa da armadura que a risco tem defesa contra altas temperaturas por isso é que lá vou usar na lua, na lua tem que usar armadura e mas isso aqui é o MEAN POR here draparam agora a mulher os jovens diz morante tchau a mulher aqui a senha machuca a mulher vir 보면 as nuentes Eu vou ficar lá, eu vou ficar lá, eu vou ficar lá, eu vou ficar lá. Eu não estou aguardado no personagem, estou com um farto, ele está aqui tomando a linha porque eu tenho que ir para cima da bola. Não posso achar que eles me batem no lugar, se pode terem uma dor em agir. Isto é como apanhar ovos, mas não apanha nenhum porque eles estão a se estragar. É só não ficar muito tempo sem vir a apanhar os ovos, quando apanhar os trancos. Mas é assim que se roubam ovos. Isto aqui é como se faziam nossos puradores. Provavelmente vão morrer. Mas eu vou acima deles. E aí Que susto! Até amanhã! Até amanhã! Fica bem! Só estou a fazer aqui. Vou gravar um videozinho. E aí E aí Põe o topo! Bando não vamos partir em armadura. Vocês estão lá dando fogo! E aí E aí E aí E aí Vou ter a sorte é nos ovos. Faz parte! Põe meio que os gigas faz aí, não é? E aí Apanhei notas por agora que foi para ligar na talha. Seguindo a xp Vamos lá! Claro que a coisinha, se faz tudo! desapareceu lá, porque não vem em que a pegar quando não vem em que a pegar ele desaparece se que anda sempre aqui a pegar ovos, a tirar ovos e já lá para que foi o possível depois já desapareceu agora eu paro, leve ele dentro da caverna dos meios é que me se pensa que sozinho é tudo meu mas pensa que é tudo teu isto aqui é elemento sordo e isto aqui é para lá a frente dentro do local é aqui dá-lhe acordado em cima dentro do local, ali mais um sistema é o meu ovo a 270 nem vou matar aquele nada vou sair para ver se está vou sair um bocado depois venho cá para ver se está o ovo é assim que se grava 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 deu até pena um sítio nada a ver é assim que se apanha os dos meus amados dos anos de jogo Vou explorar aqui um bocadinho. Vamos mostrar o nosso fashbread. O que é isso? Eu sei que podem usar o dragão de fogo, e assim, e assim, mas se tiverem uma base, um genes 1, eu venho aqui e faço varido aqui, já fiz muito varido neste sítio, não neste servidor, mas neste sítio, eu meto aqui eles, eu meto aqui os magmas, e faço varido com eles. É aqui que eu faço varido com este sítio, podem fazer em toda a volta, mas eu uso aqui, meto aqui os magmas, meto para acasalar, e depois claro que para apanhar o ovo, tenho aqui, tenho aqui lá dentro, não é? Queimar-me um bocadinho, mas é assim que eu faço varido de magmas, no genes 1, como é que podem fazer agora com o dragão de fogo? Acho que eu lanço as chamas também, para acasalar as magmas, mas eu faço desta maneira. Vou terminar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado, qualquer pergunta, qualquer dúvida que tenham, perguntem que eu responderei. Terei todo o gosto em responder, o som está um bocadinho baixo, espero que isso não afete a gravação, qualquer coisa eu refaço o vídeo, é que está de noite e não posso falar muito. Já que eu estava aqui, aproveitei, aproveitei, e gravei, neste vídeo que foi, muito obrigado, fiquem bem, até a próxima. A próxima.